Não posso rir mais com Danone Sabe que eu sou gaúcha? Não posso rir mais com a placa de 100 mil inscritos Caramba é o Pikachu Pika Tudo bom Pikachu Pika O que você mais gosta Pikachu Da tua mãe aquela Hahahaha Tadinha Tá dormindo Tadinha 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 Tá dormindo O que o cara tá fazendo? O que o cara tá fazendo? A minha bola Não posso rir, mas com o Chamito Você tem talento e estava certo Você é diferente dos outros Mas ser diferente nem sempre é ser melhor Olha só a minha minhoca Não posso rir Ei, tu na garupa, o mochilinho é minha frita Eu conduzo o bicho, ele vem... Deixa que fazer mochilinho? O que você está fazendo? e aí e aí e pedreiro pedreiro e não posso rir e aí não posso rir quando você estiver comendo e alguém for retirar o seu prato não diga eu ainda não acabei de comer correto é dizer vai tomar no seu cunho e me dá essa pô não é melhor eu vou dirigir tu não sabe que mulher é só pilota de fogão cadê o zé gotinha não posso rir mais com modo sério oi tá eu comei na hora a 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